Por que o PDI é importante? O PDI é importante porque prevê objetivos estratégicos que servirão de base para os futuros projetos que serão desenvolvidos em um período de 10 anos. Além de apontar estratégias para superar os diferentes desafios internos e externos da universidade, o PDI também facilita medir a qualidade e o desenvolvimento da instituição. Legenda Adriana Zanotto